Olá, Fabrício Vanessa aqui, tudo bem? Nesse vídeo eu vou revelar pra você como eu consegui 25 mil reais em 16 dias usando a lei da atração. E por que usando, entre aspas, né? Aqui a gente conversa sobre lei da atração, eu falo que a lei da atração não se usa, né? Assim como não se usa ou não usa a lei da gravidade. É uma lei e tá aí, ela pode funcionar da forma como você quer ou não. Então por isso que eu usar, entre aspas, tá? Esse sinceramente é um vídeo que eu relutei muito a fazer, muito mesmo. E pra ser sincero até agora aqui, eu não tô muito confortável pra fazer esse vídeo, pra falar isso pra você. E por quê? Eu tenho um certo receio, sabe? Eu tenho sim, confesso, um receio de que as pessoas vejam esse vídeo, esse depoimento e tenham a ideia de... A ideia que muitas pessoas têm relacionada à lei da atração, que é fórmula mágica, coisa assim. E eu... O máximo que eu posso, eu quero desvencilhar o meu trabalho que eu faço de fórmula mágica, definitivamente. Então, eu já tô, já quero adiantar pra você aqui que não foi fazendo assim e acontecendo nada. Vou falar pra você, foram dois exercícios, dois exercícios que eu fiz. Exercícios esses que eu aprendi em um livro, no livro Peça e Será Atendido. Você pode ver esses exercícios lá e outro. É um livro muito bom que fala sobre a lei da atração. Então, eu vou compartilhar com você exatamente o que eu fiz, como que isso aconteceu. Tá certo? E foi esse acontecimento que fez com que eu realmente acreditasse que isso existe, né? Que é aquilo que eu já havia lendo há algum tempo nos livros que realmente existia, né? Isso aconteceu no começo de 2016. Eu até pesquisei ele no computador, ver se eu achava certinho a data ali da conversa, né? Que... do serviço que foi fechado. Eu vou te explicar que foi um serviço que foi fechado nesse valor. Mas acabei não encontrando, mas foi no início de 2016. E olha só. Até por isso também um dos motivos de eu relutar um pouco em gravar esse vídeo. Não quer dizer que se você fizer exatamente o que eu fiz, vai acontecer a mesma coisa com você. Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça melhor, pode ser que aconteça pior. Enfim, eu vou simplesmente relatar pra você exatamente, explicar detalhadamente o que eu fiz. Só antes de passar os exercícios aqui, deixa eu explicar pra você qual que era a situação na época, né? Eu já falei aqui no canal, né? Que antes do meu negócio atual eu já tive cinco negócios. E na época eu tava nesse quinto negócio, que era como consultor pra lojas virtuais, né? Eu já tinha tido lojas virtuais, depois decidi não trabalhar mais com aquilo. Com as lojas efetivamente vendendo, mas sim prestando consultoria. E tava uma situação muito complicada. Não conseguia, clientes não conseguia cobrar. E eu lembro na época... Enfim, a casa tava sendo sustentada pela minha esposa. Falando em português, claro, era isso que tava acontecendo, né? Eu até tentei buscar pela memória, não lembro exatamente se era... Que ela teve um problema de saúde no trabalho e aí depois ela foi mandada embora. Ela ficou um tempo afastada e depois foi mandada embora. Ela pediu pra ser mandada embora. Então eu não lembro se foi nesse período que ela tava de licença, né? E a gente recebendo o valor do trabalho dela. Ou se foi depois que ela foi demitida, né? Que ela pediu pra ser mandada embora e era o seguro-desemprego. Mas foi uma das duas coisas. Eu pensei que a gente tava vivendo mesmo com o salário dela. Nessa época eu já conhecia a lei da atração há mais ou menos aí um ano e meio. Não tanto a lei da atração, né? Eu tive mais contato com isso através do livro O Poder do Subconsciente. Mas na época eu ainda achava uma coisa assim muito fantasiosa e tal. Não acreditei muito. Mas nessa época, vamos dizer assim, eu falei, ah, não tenho nada a perder. Então eu baixei esse livro, um PDF desse livro. E lá nesse livro tem diversos exercícios, né? É possível que você saiba que a lei da atração, a base dela é que você recebe aquilo que você já tem. Quem tem mais recebe mais. Então esse livro, ele passa diversos exercícios pra você sentir que já tem. E aí, desses exercícios, eu comecei a fazer dois exercícios. Eu lembro que eu comecei a fazer numa sexta-feira. Esses dois exercícios que eu vou passar pra você. Quando foi? Passou duas semanas e aí na segunda-feira. Então foram 16, é um pouco quase 17. É que eu comecei na sexta de noite e o serviço foi fechado na segunda de manhã. Então de 16 pra 17 dias eu fechei um serviço nesse valor de 25 mil reais. E esse serviço ia ser feito mais ou menos em três meses, né? Era algo relacionado aí à loja virtual, né? Estratégia de e-mail marketing. Era criar um blog, enfim, né? Coisas voltadas aí pra loja virtual. E olha só, como se diz, seria cômico se não fosse trágico, né? Mas desses 25 mil, na verdade, eu recebi apenas 15, tá? 10 eu perdi, vamos falar assim. Eu vou explicar aqui também o porquê. Mas eu vou te explicar agora quais foram detradamente esses dois exercícios. Esses dois exercícios, eles estão disponíveis, né? Num treinamento que eu tenho, Manifesto Seus Desejos. Lá eu criei um mini treinamento dentro desse treinamento chamado a frequência do dinheiro. Onde eu ensino esse e outros exercícios lá. Mas esses dois foram exatamente os que eu fiz, tá? Então eu vou deixar aqui você com a gravação desse treinamento das duas aulas falando exatamente em detalhes quais foram esses exercícios. E no final eu volto aqui pra falar pra você um pouco mais sobre eles. Então vamos lá, o primeiro exercício que você vai fazer pra se alinhar a frequência do dinheiro é o exercício do dinheiro na carteira, tá? Boa parte de nós, aí no caso, as pessoas que têm dificuldade financeira, né? Gastam muito dinheiro, né? Gastam muito assim, né? Às vezes vamos supor, ganham mil reais e gastam mil e quinhentos, enfim. Por que que muitas vezes isso acontece? A crença limitante que você tem, que, por exemplo, ah, pra mim o dinheiro é ruim, é um mal necessário. Então isso faz com que você queira se ver o mais livre do dinheiro possível, inconscientemente. Por mais que isso não faça a menor lógica, mas é exatamente isso que acontece. Então esse é um exercício muito simples pra você se acostumar com a frequência do dinheiro, em ter o dinheiro. Lembra, o objetivo principal de todo esse mini treinamento aqui é colocar no seu subconsciente que você tem dinheiro, que você se sente confortável com isso, tá? Então o que que você vai fazer? Você vai colocar aí na sua carteira, né, ou na sua bolsa, enfim, algo que esteja constantemente com você, a maior nota que você puder, tá? E aí, é claro, vai depender de cada pessoa, ou uma nota, ou várias notas. Se você puder fazer isso com cem reais, é muito bom, tá? Com uma nota de cem reais. Então você vai ter na sua carteira sempre uma nota de cem reais. Ou, por exemplo, no meu caso hoje, aí já não é nem um exercício, já criei o hábito, porque isso ajuda cada vez mais, eu ando sempre com quinhentos reais. Sempre com cinco notas de cem reais, eu ando com quinhentos reais sempre na minha carteira. Mas o que que você vai fazer? Vou só colocar o dinheiro na carteira? Não, esse é o primeiro passo. O segundo passo, você vai gastar mentalmente esse dinheiro o máximo de vezes que você puder. Repetindo, você vai gastar mentalmente esse dinheiro o máximo de vezes que você puder. Como assim, Fabrício? Então, por exemplo, vamos supor que você está andando na rua, e se você for mulher, né, então você vê uma bolsa. E, vamos supor que você tem cem reais aí na carteira, e você fala assim, e essa bolsa é menos de cem reais. Você olha pra bolsa e fala, olha que bolsa bonita, eu poderia até comprar essa bolsa, eu tenho aqui o dinheiro, mas agora eu não quero. Vou deixar pra uma outra oportunidade. E você vai fazer isso o máximo que você puder. Você pode fazer isso também na internet, né? Então, sei lá, você visita uma loja de algum produto que você goste e fala, olha, desde, e é claro, né, desde que esse produto você possa comprar com a quantia de dinheiro que você realmente tem na carteira. Então, no meu caso, por exemplo, eu ando com 500 reais. Eu ando na rua e falo, poxa, lá que tênis é legal e tal. É, mas eu até poderia comprar ele, mas não quero. O que que vai acontecer? Qual que é o objetivo? É você mostrar pra sua mente que você realmente tem o dinheiro e que você realmente poderia comprar, se você quisesse, né? Então, se eu tenho aqui cem reais, eu vejo um produto que custa menos de cem reais, você fala, poxa, eu poderia comprar, mas agora eu não quero. E você faz isso quantas vezes for possível, tá? Só que aí, pode ser que você pense, ah, Fabrício, mas hoje com cem reais, né, se eu andar com cem reais, você não compra praticamente nada, né? Então, só que o que que vai acontecer? Vamos supor que você faça isso vinte vezes em um dia. Presta muita atenção nisso que eu vou falar agora. É como se você estivesse gastado dois mil reais. Se você mentalmente, mentalmente, gastar cem reais vinte vezes, é como se você estivesse gastado dois mil reais. A sua mente, entende, fala, opa, olha lá, né, o Fabrício gastou lá dois mil reais, então ele realmente, ele tá, ele tá bem mesmo, olha só. E, pegando o princípio, né, de quanto mais tem, mais será dado, né, você se alinha, dessa forma, a frequência do dinheiro, beleza? Então, repetindo aqui, só pra frisar, colocar em sua carteira a maior quantidade que você puder, segundo, segunda parte, gastar mentalmente esse dinheiro o máximo de vezes que você puder, beleza? Beleza? Eu vou depois, aqui, eu vou só passar os exercícios e depois no outro vídeo eu vou falar quais que você deve fazer, quando, enfim, só se atende ao exercício em si. O quando e como fazer, mais especificamente, eu vou falar pra você num próximo vídeo, beleza? Mas esse exercício é muito bom, é muito simples e não se engane com a simplicidade, achando que ele possa não funcionar. Ele é simples, mas funciona muito bem, beleza? É isso então, abraço e até a próxima aula. Bom, então vamos lá pro segundo exercício pra você se alinhar vibracionalmente aí com a frequência do dinheiro. Esse exercício a gente chama de jogo da prosperidade. Novamente, o objetivo dele e de praticamente todos, né, os que eu vou passar aqui pra você, é você colocar na sua mente subconsciente que você tem dinheiro, tá? A maneira de você atrair mais dinheiro é você entendendo que você já o tem, beleza? Então vamos lá, como que funciona esse exercício? Esse exercício é como se você tivesse uma conta bancária imaginária, vamos supor assim. O que que você vai fazer? Você pode fazer isso tanto com um arquivo eletrônico, ou seja, uma planilha, ou um papel. Eu prefiro papel, eu sempre fiz no papel, tá? Com um caderninho e eu fazia esse exercício que eu vou te falar agora, escrevendo mesmo. Esse exercício é como se você tivesse aí um banco imaginário. E esse banco, todo dia, ele te dá um dinheiro pra você gastar, tá? Como que vai funcionar? Então você vai começar no primeiro dia que você fizer o exercício com mil reais. Então, você vai escrever lá no seu papel, olha, tenho que mil reais pra gastar neste dia, tá? Neste dia. Então, como que você vai gastar esses mil reais? Então, você vai, por exemplo, colocar conta de luz, cem reais, conta de água, cinquenta reais, e aí vai, enfim, com as suas contas rotineiras, né? Até você gastar os mil reais. É muito importante que você realmente gaste todo o dinheiro todos os dias, tá? Quando for no outro dia, você vai passar pra dois mil reais. Então, vai ser exatamente a mesma coisa. Você vai ter dois mil reais, e aí, o que que você vai gastar esses dois mil reais? Imagine que isso é uma realidade. Se alguém chegasse pra você agora, com dois mil reais, com o que que você gastaria? E aí, você vai colocar, no outro dia, três mil reais, no outro, quatro mil, cinco, e você vai aumentando de mil em mil reais. Se você sentir confortável, você pode aumentar isso mais ainda, né? Tudo vai depender realmente do conforto. Por exemplo, se você começasse a fazer isso com cem mil reais, provavelmente a sua mente não ia nem conseguir. Você fala, poxa, como é que eu gasto isso? Eu não tenho a menor ideia, porque pode ser uma realidade completamente fora da sua realidade hoje. Então, comece, de preferência, com mil reais, passe pra dois mil, três mil. E aí, você gasta com absolutamente tudo o que você quiser, todos os dias, tá? É importante que você diversifique ao máximo, tá? Então, por exemplo, não olhe, ah, o que que eu gastei no dia passado? E vou preencher aqui de novo? Não, use realmente a sua imaginação pra colocar o que que você vai, como que você vai gastar esse dinheiro. Olha só, você fazendo isso, quando chegar em 30 dias, você vai gastar em um dia 30 mil reais. E lembra, lembra do que eu já falei com você, a sua mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Se você entrar mesmo no exercício, a sua mente consegue acreditar que você gastou 30 mil reais em um dia. E se você é uma pessoa que gasta 30 mil reais em um dia, não é qualquer pessoa, né? É uma pessoa que tem uma condição financeira boa, tá? Então, esse é o segundo exercício, tá? Relembrando, começar de preferência com mil reais a cada dia e sempre aumentando. E aí você pode fazer isso indefinidamente, né? Ah, sei lá, mas vamos supor que você fez por 3 meses e chegou aí a 90 mil reais. Aí você pode parar nos 90 e fazer, por exemplo, todo dia com 90 mil, né? Se você, assim, preferir, ó. Então, todo dia eu vou gastar aqui 90 mil reais. E você vai ver como que a sua mente vai começar a trabalhar com a prosperidade, né? Porque quando, né, eu não sei qual é a sua condição exatamente, né? Mas vamos supor que você tem dívidas, né? A sua mente só consegue pensar em pagar dívida, pagar dívida, pagar dívida. Quando você começa a falar, poxa, eu vou gastar 50 mil reais em um dia? Pô, então aí você vai colocar, sei lá, fazer um cruzeiro. Você vai colocar, gastar com roupa 5 mil reais por mês. Com jantar, você vai colocar, gastar 2 mil reais. Aí, só uma observação, né? Isso é como se fosse os seus gastos no mês, tá? É como se fosse os seus gastos, é como se todo dia você fizesse os gastos de um mês inteiro. Beleza? Então, pra ficar isso mais claro. Então, você vai usando cada vez mais aí a sua imaginação. Isso vai ajudar muito a sua mente se familiarizar, né? Com a frequência aí do dinheiro, já que, como a gente já comentou, a sua mente não sabe que isso é simplesmente um exercício. Beleza? É isso então. Abraço e até a próxima aula. Bom, acredito que tenha ficado claro aí, né? Tenha dado pra entender quais são aí os exercícios e por que que eles realmente funcionam. Se você tiver dúvida, leia esse livro que eu tô dizendo, né? Que eu peço e será atendido. Você vai ver esses exercícios lá. E olha só, tem... Eu demorei a entender isso. E realmente demora pra entender, porque é algo muito diferente do que a gente é acostumado. Mas eu espero que você entenda que o jeito mais difícil de você atrair dinheiro, né? É precisando disso. É uma... sabe? É até injusto, vamos falar assim, né? Eu poderia falar que é injusto, mas quanto mais você precisar, quanto mais... Mais difícil é. Então, é preciso você mudar a sua mente sentindo que já tem, né? E o objetivo desses dois exercícios era exatamente esse. Sentir que já tem. Essas... esses exercícios, né? São seus exercícios práticos. Existem outras formas, existem outras técnicas, né? Por exemplo, eu falo aqui bastante sobre a técnica das aformações. Que é uma técnica de reprogramação mental pra você sentir que tem algo. Seja dinheiro, seja relacionamento, qualquer coisa assim, tá? Se você não sabe, se você quer saber mais sobre isso, sobre aformações, tem aqui o e-book gratuito, né? O guia Reprograme Sua Mente. Você pode baixar pra entender isso melhor. Mas aí, como eu falei com você aqui no início, eu fechei esse serviço de R$25,00, mas recebi apenas R$15,00. Por quê? Olha só. A gente ia... ela ia me pagar, né? A pessoa que contatou meu serviço, ia me pagar em cinco etapas, né? De R$5.000,00. Então, seriam cinco pagamentos. Fazia uma coisa cinco, fazia outra cinco. Então, era um cinco de entrada, que já foi um alívio ali pra mim, né? No momento que eu tava passando. Então, ela me passou cinco, eu fiz o serviço que era combinado. Mais cinco, fiz o outro, mais cinco. A partir daí, eu não fiz mais. Eu não fiz mais o que... o que era combinado, né? Ah, Fabrício, e por que que não fez? Por que não tinha tempo? Por que não... Não. Simplesmente não fiz. Não... Não tem uma explicação lógica do por que não fazer. Na época, eu não entendia o porquê. Hoje, eu entendo o porquê, né? E o porquê era o não merecimento. A... a terrível crença do não merecimento. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Que inconscientemente, hoje eu sei disso, na época eu não sabia, eu não me achava merecedor. Então, pra mim, pô, R$25.000,00 em três meses, na época era um dinheiro... Nossa, era muito dinheiro. E eu não achava que eu merecia ganhar muito dinheiro. Então, eu me sabotei e, enfim, não recebi o valor restante. Então, olha só. As crenças limitantes, né? Os paradigmas sobre dinheiro, são com certeza o maior empecilho. O maior empecilho. Ou pra ganhar, pode ser que te impeça de ganhar, ou se você ganhar, você perde. Você perde. E isso, é... Poxa, são N relatos, além de comigo... Eu, esses dias, uma coisa que tá bem fresca na minha memória... Esses dias eu conversando, né? Com uma pessoa que mora na Suíça, vai participar com a gente de uma mentoria, né? Comigo e com o Misael, que é o meu parceiro nessa mentoria. E ela falando como que ela... Assim... Como que ela perdeu... É incrível, né? Ela falou que ela morava em Portugal antes de morar na Suíça. E lá ela tinha um salão de beleza muito próspero. Que ela falou que faturava 500 mil reais... 500 mil euros. 500 mil euros por ano, né? Eu não sei quanto tá o euro. Deve estar 4 reais ou 5, não sei. Mas vamos supor que se fosse 4, daí 2 milhões de reais por ano. Um salão de beleza. Imagina o que é isso, né? E ela falando que perdeu absolutamente tudo. E a gente entendeu, lá, né? Fazendo as perguntas pra ela, que era também uma questão de não merecimento. Então, se você tiver isso, não merecimento, ou qualquer outro tipo de crença limitante, a chance disso acontecer com você é bem grande também, tá? Aqui no canal tem vários vídeos onde eu falo sobre isso. Procura aqui no canal, onde eu falo mais detalhadamente. Tem uma série aqui falando sobre crenças limitantes. E tem também as reprogramações subliminares, né? Que é a forma mais simples e rápida que eu conheço pra eliminar essas crenças limitantes. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um link aqui embaixo. O que você achou desse vídeo? Foi útil pra você? O que você achou desses exercícios, né? Que eu passei aqui pra você? Eu espero realmente que, não só você pode fazer os exercícios, funcionam, como eu tô dizendo aqui, mas o mais importante aqui pra mim, o mais importante é que você entenda que sentir, como diz Neville Goldert, né? Sentir é o segredo. Sentir é o segredo. Você tem que sentir que já tem. Independente da técnica que você usar pra isso, Esses exercícios são técnicas, as formações são técnicas, as reprogramações subliminares é uma técnica, mas você precisa entender o princípio, que é pra lei da tração funcionar como você gostaria, é preciso você sentir que aquilo já é real, que você já tem aquilo que você deseja, tá certo? Se você gostou aqui desse vídeo, dá um like e deixa um comentário aqui também falando o que você achou, tá certo? É isso, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.